Boa noite, meu nome é Juliana e com esse trabalho eu pretendo apresentar um panorama geral sobre a arqueologia quilombola. Bom, os quilombos foram primeiramente definidos juridicamente pelo documento emitido pelo Conselho Ultramarino Português, sendo toda habitação de negros fugidos que passam de cinco em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões nele. O antropólogo Alfredo Wagner de Almeida afirma que, entre os primeiros estudos científicos e os mais recentes sobre o tema, partem dessa definição de quilombo considerando a fuga, quantidade mínima de escravos, isolamento geográfico, moradia e benfeitoria da terra e presença do pilão como materialização da autonomia de produção e consumo. Essa perspectiva foi bastante difundida por pesquisadores como Arthur Ramos e Edson Carneiro, que afirmavam os quilombos como uma reinvenção da África no Brasil, num projeto restauracionista de preservação da cultura negra e contra a mistura de outras culturas. Essas ideias foram fortemente questionadas e confrontadas por teorias marxistas, que definiram quilombos como inerentes à escravidão, uma vez que havia a exploração de classes. Já na Constituição, o termo só aparece recentemente referindo-se a populações remanescentes das comunidades de quilombos. Ainda segundo Alfredo Almeida, o surgimento do termo no artigo 68 da Constituição é um instrumento operacional para efetivar questões de posses de terra e legados patrimoniais. Por isso, não poderia estar restrito a um conceito temporal passadista. Então, reconhecer o caráter histórico dos quilombos seria reconhecer também o seu processo de transformação ao longo dos anos. Os pesquisadores que trabalham com comunidades autodeterminadas quilombolas podem contribuir para sua definição e seus processos de assentamento e, a partir desse trabalho, os comparar às transformações no espaço e tempo e compreender os elementos de reconhecimento dos quilombos no Brasil. Nesse sentido, a arqueologia, em conjunto com estudos antropológicos e históricos, apresenta o potencial de contribuição para esses objetivos. Através da cultura material, seria possível analisar a organização espacial, o cotidiano das pessoas e a transformação através do tempo. A arqueologia quilombola é uma abordagem da arqueologia da escravidão. Ela surgiu primeiramente nos Estados Unidos, na década de 60, a partir de escavações em fazendas coloniais, onde foram encontrados vestígios materiais de cultura escrava. As escavações que passaram a ser feitas em senzalas tinham como objetivo auxiliar na descrição histórica das fazendas coloniais a partir de vestígios referentes à escravidão. Já na década de 90, as pesquisas passaram a ser voltadas para a diáspora africana. No Brasil, o projeto Arqueologia da Serra da Barriga foi um dos pioneiros nessa área. Ele foi desenvolvido no Quilombo dos Palmares e teve como objetivo adquirir informação sobre a vida cotidiana a partir de vestígios materiais. Foram identificados 14 sítios arqueológicos na região. Entre eles, 13 foram datados pela presença de majólica, ou cerâmica vidrada que apresenta brilho opaco contendo óxido de estânio. Segundo Funari, a majólica foi provavelmente introduzida na Península Ibérica pelos mouros. Porém, os fragmentos que foram encontrados na Serra da Barriga não podem ser comparados a essa majólica aí da época. Eles devem ser interpretados como um material utilitário e derivado. No seu artigo, Funari ressalta que 90% do material encontrado foram objetos de cerâmica. Ele ainda conta que foi encontrado um vaso contendo dois machados líticos com os fios para baixo, apoiados nas bordas do vaso, e que não haviam sinais de uso desses machados. Sugeriam um caráter ritual. Os pesquisadores levantaram hipóteses relacionando o vaso aos de tipologia Tupinambá, porém, a presença dos machados e os outros elementos levaram a outras possibilidades. Um exemplo seria o depósito de grãos ou de outros materiais, o que explicaria o vaso no topo e os fragmentos no fundo. E aí, nesse caso, os machados serviriam para proteger o vaso e o conteúdo. O Funari argumenta que os resultados preliminares indicam que o tema crucial para a compreensão do Quilombo dos Palmares está relacionado com a etnicidade da comunidade. Só que ele também evidencia o trabalho de pesquisadores que ressaltam o intenso contato cultural entre africanos e os europeus na África. Esses pesquisadores afirmam que, nas Américas, os escravos não eram militantes nacionalistas culturalmente, como afirmam alguns pan-africanistas, mas que eles, na verdade, mostravam flexibilidade para trocas e mudanças culturais. O Funari faz um paralelo dessas afirmações, com as referências ao catolicismo encontrados em Palmares, além da presença de mouros, brancos e indígenas no Quilombo. O caráter multiétnico deriva da situação histórica e estratégica desse Quilombo. Essa expedição foi responsável por levantar diversas hipóteses a respeito da composição e funcionamento do Quilombo, gerou bastante controvérsia, porém ele ainda é referência para muitos trabalhos, como os realizados no território Mandira, em Cananeia, o Quilombo Ambrósio, em Minas Gerais, e o Quilombo em Vila Bela, no Mato Grosso. Essas são as minhas referências. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto